Moradores do Parque São Vicente convivem com transtornos dentro de casa, isso já faz uns anos, viu? Eles contam que começou quando uma empresa de logística de container passou a funcionar lá. A Carolina Ianelli vai explicar pra gente essa história e os problemas dos moradores. Balança. Os problemas começam já na porta de casa, rachaduras onde cabe a mão da dona Rosimari. Mas o mais grave está do lado de dentro. Neste espaço, no primeiro andar, seria a lavanderia. O teto precisa ficar desse jeito, escorado, com tubo e vassoura pra não cair de vez. E ela nem tem coragem de ficar andando por aqui. Sabe por quê? Olha como está no cômodo de baixo. O forro cedeu e deixou à mostra tijolos, concreto, ferro, conduíte. A moradora não se sente segura dentro da própria casa. Está com risco de desabar a casa lá. E muito barulho aqui. Não tem mais paz, não tem sossego. De vida trepida, dá vibração nas janelas, trepida muito. E não tem condições de continuar do jeito que está, né? Ela conta que o transtorno começou depois da chegada de uma empresa de logística de contêineres, bem ao lado da casa. Está há mais ou menos uns três anos. Eles colocam os contêineres, aí vem o caminhão, aí colocam o contêiner em cima e sai. É uma empresa. Muita carga pesada, maquinários pesados, maquinários com muito barulho, que fazem para as máquinas que pegam o contêiner, né? E eles falam aí que tem uma máquina que cobre o barulho. Isso não é verdade, não. Vários moradores reclamam de problemas parecidos. O Emerson mostra uma rachadura que corta quase a cozinha toda. E no banheiro, o piso afundou. A gente tem que tomar banho onde era a suíte, que a gente colocou como estiver lá, porque não pode ir lá no banheiro, vai que cai lá. É uma situação meio triste, né? Porque é vergonhoso, eu diria. Nós estamos nos fundos de uma das casas do bairro e nós podemos ver que a empresa fica bem perto mesmo, como os moradores falaram. Só um muro separa a casa do terminal. E o barulho é alto. Daqui, inclusive, nós podemos ver a movimentação das empilhadeiras. Para a gente ter uma ideia, um contêiner pequeno, de 6 metros por quase 3, pode pesar até 2 toneladas. De noite, os moradores contam que o barulho fica ainda mais insuportável e é quase impossível dormir. O vídeo, gravado por eles, comprova. De noite, fica trabalhando normalmente, só 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, essa barulheira o dia inteiro. Eles dizem que já procuraram a prefeitura e a empresa em busca de uma solução, mas até agora não conseguiram nada. Todo mundo vai lá, reclama, mas talvez no dia eles param um pouco, mas no outro dia já começa tudo de novo e só reclamando, reclamando e nada acontece. Eu já coloquei dinheiro em reforma e a reforma que eu fiz eu vou ter que fazer tudo de novo. Corremos para todos os lados, até agora, nada. É, um problema muito sério que essas pessoas acabam vivendo. Não há como confirmar diretamente que a empresa tem responsabilidade nessas rachaduras. É preciso um laudo técnico, a questão precisa então ser judicializada. Mas a prefeitura de São Vicente informa que vai enviar técnicos de obras ao local para averiguar as denúncias e, se constatadas irregularidades, vai tomar as providências cabíveis. Já a Secretaria de Comércio informa que a empresa citada está em um corredor comercial, tendo autorização para receber tal atividade, desde que cumpra uma série de exigências operacionais. O alvará de funcionamento está em dia. Mesmo assim, a Secretaria vai vistoriar o estabelecimento e apurar as denúncias. Já a empresa informa que possui todas as licenças de funcionamento exigidas pelas autoridades competentes para operacionalização na área. Sobre a reclamação dos moradores, informa que atua para resolver os problemas. Provavelmente esses moradores serão contatados pela empresa, se não foram ainda, segundo a empresa, parece-me que vai contatar essas pessoas para tentar resolver os problemas causados ali pela empresa, em sendo confirmado que os problemas foram causados.